Fala, moçada! Qual o resultado desta questão aqui, desse exercício de matemática? Olha só, no numerador nós temos base iguais na multiplicação. Então, olha só, nós conservamos a base e nós somamos os expoentes. Zero mais dois vai ficar dois, dividido por um meio. Dois elevado a dois é dois vezes dois, que é quatro. Quatro dividido por um meio. Eu vou trazer para cá para ficar melhor. Quatro dividido por um meio. Agora, divisão de frações, temos uma fração no denominador aqui. O que a gente faz? A gente pega o numerador, mantém, e a gente multiplica e inverte essa fração. Se é um meio, vai ficar dois sobre um. Quatro vezes dois, oito, dividido por um, vai ficar oito. Então, este aqui é o nosso resultado, oito. Fique com Deus, um forte abraço e até mais. Tchau. Tchau.